E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Vamos falar do Top 10 jogos pra jogar com crianças. E já vou falando que eu não tô ranqueando por gosto pessoal. Esse ranque foi baseado em cima da experiência que eu tive jogando esses jogos com a criançada. E mesmo não tendo filho, o que eu mais tenho é sobrinho. É sobrinho de sangue, é sobrinho emprestado. Se tu tem filho e quiser que seja meu sobrinho, pode ser meu sobrinho também. Todo mundo é meu sobrinho. Então essa lista foi baseada nisso. Em como eles reagiram jogando esses jogos. Mas antes vamos ao recado rápido aqui. Galera, tira foto jogando com seus filhos, sobrinhos, jogando com a criançada. E deixa ela guardadinha aí. Que a gente tá pensando numa ação promocional bem bacana pra rolar aqui no canal. E se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá e procura por AftermathBG e segue a gente. Todo dia a gente posta um conteúdo novo. Tem foto e tem stories da jogatina. Um monte de coisa maneira. Segue a gente. E vamos começar essa lista. Na décima colocação, Age of War. O nome é um pouco tenso pra jogar com a criançada? Pode ser. Mas a mecânica de 10 selection pra colocar os dadinhos em cima das cartas e conquistar os castelos funcionou muito bem. Criança, se amarra e rola dado. E essa experiência eu tive jogando com a sobrinha minha. E eu simplifiquei a regra. Não era uma competição entre duas pessoas. A única coisa que ela tinha que fazer era rolar o dado e saber selecionar os dados pra poder fazer o pattern correto e tomar o castelo. E teve um momento que ela tirou muita onda. Ela rolou o dado, alocou num castelo e pegou os dados pra rolar de novo. E na hora eu falei, não precisa fazer isso. Pega aquele outro dado e coloca naquele outro castelo. Ela virou e mandou, não tio, eu vou rolar de novo porque eu preciso de dois cavalinhos pra dominar aquele castelo que vale mais pontos. Brody, minha cabeça explodiu. A minha preocupação é que ela só colocasse igual. Mas ela já tava ligadaça na pontuação de frente dos castelos e na dificuldade maior que tinha pra se pegar esses castelos mais altos. Fiquei muito orgulhoso. Na hora da colocação, Doutor Eureka. O visual chama muita atenção das crianças. O esquema do chubo de ensaio, onde você vai colocando as bolinhas pra poder fazer o pattern da carta que você recebeu, deixa a criançada maluca. A competição pra ver quem faz mais rápido e quem consegue entregar, deixa tudo muito divertido. Mas eu já recomendo que você jogue isso com crianças acima de 5 anos, 6 anos. Porque precisa ter uma coordenação motora muito rápida. E quando a criança tá jogando a bolinha de um tubo pro outro, e essa bolinha cai e ela não consegue montar o tubo de ensaio, pode ser um pouco frustrante. Nada que vá traumatizar, mas não é bacana. Então eu recomendo que você jogue ali com crianças de 5, 6 anos pra cima, que vai ser bem divertido e bem lúdico a experiência de juntar as bolinhas. Na oitava colocação, Timeline. O timeline básico com fatos históricos é muito interessante pra criançada. Pra elas começarem a entender o momento em que aconteceram as coisas no mundo que ela vive. E a experiência com esse jogo não foi jogando direto com elas. Era uma mesa onde estava eu e os pais delas, e elas ajudando os pais. Então era muito bacana quando algum amigo meu colocava uma carta e a criança virava Caraca, isso é tão antigo que é antes disso, pai. E os olhinhos brilhavam quando eles descobriam que o gato já é um animal doméstico lá da época do Egito. Então se você tem um grupo de amigos, e esses amigos têm filhos, pra mim o timeline é uma ótima opção pra vocês jogarem todos juntos. E obviamente, deixa a criançada escolhendo uma hora. Por mais que ela vá errar, deixa ela jogar a carta e ver que ela errou. E explica o porquê que ela errou. E aos poucos ela vai entendendo um pouco mais de história. Na sétima colocação, a Venue. Se tem coisa que uma criança gosta, meu amigo, é rabiscar papel. E você colocar um papel e uma caneta na mão delas, e explicar uma regrinha de que ela tem que ligar as coisinhas de acordo com as cartas que saem, deixa a diversão um pouco mais séria. Eu me lembro que quando joguei esses jogos com crianças, cara, a reação deles foi meio assim, Ah tio, mas é difícil, só pode ser essas opções. Ah, eu tinha que explicar que sim, só pode ser essa, então procure usar da melhor maneira possível. No início eles ficaram meio perdidos, porque eles achavam que você tinha que linkar sempre um depois do outro. Eles não conseguiam entender que você poderia pegar aquele pedaço e colocar em outro local da folha. A gente jogou mais uma vez, eu expliquei que funcionava assim, e todo mundo começou a curtir e começar a fazer a programação do seu movimento. Já vai estimulando a criançada a começar a se preparar pro futuro, né? A planejar as coisas. Então o Aveno, ele entra naquele grupo de jogos que os pais sentem prazer em jogar, e que as crianças gostam também. Na sexta colocação, Ice Cool. Qual criança não gosta de brincar de pica e pega? E se você ainda falar pra ela que isso é dando peteleco em cima de um tabuleiro, fica bem mais bacana. Então quando você for jogar, tira aquela regra de pegar prêmio, de pegar dinheiro, de fazer pontuação. Joga somente como se você tivesse que petelecar e bater no amiguinho. Eu garanto pra você que vai ser divertido, e a criançada vai até transpirar de emoção, de ficar de um pro lado pro outro, pra dar o peteleco da melhor maneira possível. Teve um amigo meu que falou, Ah, essa aí é a bola de gude gourmet. É sim, é a bola de gude gourmet, onde você não bota a mão na areia, onde o gato mijou, e pega aí um cobreiro. Quer jogar a bola de gude com segurança e sem pegar doença? Ice Cool com a criançada. Na quinta colocação, Encantados. Virar pra criança e falar pra ela que ela vai montar um jardim com seres encantados, fadas, gnomos, anões, tudo que tem direito, é óbvio que o olhinho delas vai brilhar. E no Encantados, teve como playtest crianças, cara. Um amigo meu jogou absurdamente junto com a filha dele, e era sucesso absoluto. Pois ele joga junto com as enteadas, mas a filha, cara, e a mesa é só diversão. Mas por ter texto, é fundamental que você já jogue isso com crianças que já saibam ler. E elas podem ter um pouquinho de dificuldade no entendimento das regras de algumas cartas. Então é óbvio que tu vai jogar ali, dando um suporte, ajudando, não vai querer jogar pra ganhar das crianças, né, cumpadi? Cês tão ali pra se divertir. Então quer botar a criançada pra montar um jardim encantado com um monte de bichinho bonitinho e fofinho? Encantados é obrigação na coleção. Na quarta colocação, Macacos Me Mordam e Rino Rino. Esses dois jogos são muito parecidos. O que vai diferenciar um do outro é que no Rino Rino você tem que botar o rinocerote, e no Macacos Me Mordam você tem que pendurar o macaquinho na bolinha da carta ali. Que pra mim é mais difícil, meu irmão, que no áudio dos 42 anos tu já vai meio que tremendo ali, botar paradinha ali, é tenso. Mas não tem como negar que o visual deles encanta a criançada. No Macacos Me Mordam você pode jogar no modo cooperativo onde o objetivo é pegar o máximo de bananas possíveis. E ver a criançada interagindo, dando dica pro amiguinho, de onde botar as cartas, de como colocar o macaco pra não derrubar a árvore. É bem maneiro. Então se você quer um jogo de destreza que força a colaboração entre as crianças, tem que ter Macacos Me Mordam na coleção. Mas se você quiser algo com um tema mais impactante, como por exemplo um rinoceronte que é super-herói, pega o Rino Rino. Pra mim, você tá fazendo uma boa compra pra jogar com a sua criançada. Mas só tome cuidado. Se as coisas desmontarem, diz que é normal, que é bacana acontecer aquilo e vamos brincar de novo. Não vai deixar a criança frustrada aí, né, meu compadre? Na terceira colocação, Animal é o pão animal. Só os mipos dos bichinhos, meu amigo, já é sucesso absoluto no meio da criançada. Pra eles, já pode botar aquilo na mão deles e deixar eles brincando ali que já é sucesso absoluto. Mas quando você explica como funciona pra botar uma peça em cima da outra, a criançada fica maluca. E sempre rola aquele comentário. Como é que eu vou botar esse animal em cima desse outro animal? Ele é maior do que ele, papai. A criançada entende como é aquele animal na vida real e acha estranho de botar aquilo empilhado em cima do outro. E isso é bem bacana pra eles começarem a entender o que é um ambiente lúdico. Que é um ambiente de fantasia onde tudo pode acontecer. Então se você já quer começar a botar eles dentro desse ambientezinho, Animal é pra um animal é obrigação na sua coleção. Na segunda colocação, Double. Cara, eu já joguei muito esse jogo e sempre com crianças. O jogo tem várias formas diferentes de ser jogados e a criançada vibra na hora de ver as ilustrações e reconhecer o que ele está fazendo. É muito mais jogo você colocar um Double na mão da criança do que simplesmente jogar um jogo de memória normal. E como eu falei, como ele tem várias opções de jogar, você vai comprar um jogozinho simples e vai ter diversão garantida de várias maneiras diferentes com a sua criança. O Double, ele deixa de ser somente um jogo. Passa a ser uma ferramenta pra ajudar as crianças no dia a dia. E na primeira colocação, Fila a Fila. De todos que a gente falou aqui hoje, o Fila a Fila é o teu melhor visual. Não existe criança que não fique com os olhinhos brilhando quando vê aquele tabuleiro sendo montado, o esquema dos fiozinhos, da aranha movimentando pra pegar lá. É sucesso absoluto. O esquema deve ter que decidir se vai andar com uma peça nova, vai deixar a peça parada, se vai cobrir a peça. Começa a fazer a criança entender o modo dela competir com os outros. Então pra mim, o Fila a Fila não entra nessa lista só pelo fato de ser bonito. Ele entra porque eu acho que ele é um jogo que você consegue inserir as crianças num ambiente competitivo sem tirar o lance lúdico da coisa. Elas vão competir arduamente pelo movimento da aranha. Mas todo mundo vai se divertir, porque ver uma aranha descendo e pegando é bem legal. Então por isso que ele fica em primeiro lugar. Porque ele junta o ambiente lúdico com o ambiente competitivo. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você consiga se divertir com seus filhos e sobrinhos jogando jogos dessa lista. Se você joga outros jogos sem ser esses, coloca no comentário qual jogo você mais curte jogar com criança. E não esquece, quando for jogar, tira a foto porque vai rolar a parada da maneira aqui no Aftermath. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Corre no Instagram, procura por AftermathBG e segue a gente. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!